Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos aqui em mais um vídeo para a glória de Deus, estou aqui passando rapidinho para deixar um vídeo curtinho para sua meditação, eu quero deixar uma palavra para o seu coração breve, que se encontra no livro de Juízes, Juízes no capítulo de número 6, a partir do verso de número 11, Juízes capítulo 6, a partir do verso de número 11, a Bíblia Sagrada vai dizer sobre um homem chamado Gideão, onde a história vai nos relatar dizendo que Gideão estava malhando trigo no lagar, aos leitores de Bíblia sabem que malhar trigo no lagar é um trabalho difícil, malhar trigo no lagar é um trabalho complicado, desgastante, que cansa demais. A Bíblia Sagrada diz que ele estava malhando trigo no lagar e é interessante que o texto faz questão de dizer que ele estava malhando trigo no lagar na intenção de salvar a sua sua família, seu pai, a sua casa das mãos dos Midianitas, isso aqui é interessante porque a Bíblia está dizendo que Gideão está trabalhando duro, Gideão está se esforçando, a preocupação no coração de Gideão era, eu vou tirar a minha família dessa situação, eu imagino Gideão, o Glória, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, eu imagino Gideão acordando pela manhã bem cedo, se dirigindo ao lagar, sabendo já que ia ser um dia difícil, ia ser um dia de crise, ia ser um dia triste, ia ser mais um dia que ele ia levantar, ir para o lagar, sofrer, cansar, voltar para casa, cansado e ver a sua casa, o Glória, ver a sua família na mesma situação, então a Bíblia diz que Gideão trabalhava no lagar na intenção de tirar a família dele daquela situação, eu imagino Gideão trabalhando naquele lagar, naquela situação, eu imagino ele dizendo, eu não aguento mais ver a minha casa, nessa situação, eu imagino Gideão, aleluia, eu sinto o Espírito Santo de Deus falando com pessoas através desse vídeo, eu imagino Gideão trabalhando e dizendo, meu Deus, até quando eu vou ver a minha família, até quando eu vou ver a minha casa nessa situação, até quando eu vou ter que ver o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus pais, meus parentes nas garras dos midianitas, sendo humilhado pelos midianitas, Gideão então está trabalhando duro, está trabalhando pesado, mas para ele aquela realidade nunca vai mudar, para ele aquilo ali, a vida dele vai se basear naquilo, só que aí o texto vai dizer, que naquele momento que Gideão estava trabalhando no lagar, malhando o trigo no lagar, o texto diz, o texto vai dizer que aparece o anjo do Senhor, quando o anjo aparece para Gideão, o texto vai dizer que o anjo vai aparecer para Gideão e vai dizer, o Senhor é contigo, varão valoroso, quando o anjo disse isso, aí o texto diz que Gideão vai olhar para o anjo e vai dizer, mas Senhor, se Deus fosse comigo mesmo, se Deus é na minha vida mesmo, por que é que eu tenho que ver a minha família nessa situação? se Deus é na minha família, se Deus é na minha vida, por que é que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje? Adagabá, séia, leremã do que a séia, eu sinto Deus falando com alguém nesse vídeo, tem alguém assistindo esse vídeo nesse momento, nessa tarde, tem alguém assistindo esse vídeo e está se indagando no seu pensamento, no seu coraçãozinho e está dizendo, se Deus é na minha vida mesmo, por que é que eu tenho que passar por tudo isso que eu estou passando? se Deus é na minha vida, por que é que eu nunca estou crescendo? por que é que eu nunca estou abençoado? se Deus é na minha vida, por que é que eu perdi aquilo? se Deus é na minha vida, por que é que eu tenho que chorar? por que é que eu tenho que sofrer? essa é a indagação, essa é a pergunta que não sai da boca, do coração de Gideão então Gideão vai dizer, se Deus é comigo, por que é que eu tenho que passar por tudo isso? Gideão vai olhar para o anjo e vai dizer, se o Senhor é comigo, cadê os milagres? se Deus é na minha vida, por que é que Ele não faz o milagre? se Deus é na minha vida mesmo, se Deus é comigo, por que é que Ele não faz? por que é que Ele não muda a minha realidade? por que é que Ele não muda a minha vida? cadê aquele Deus que fazia maravilhas? cadê aquele Deus que eu ouvia dizer, que eu ouvia falar dizendo que tirou o nosso povo do Egito que libertou Israel das garras do Egito cadê aquele Deus que fazia o impossível se tornar possível, cadê? eu ouvi dizer que Deus cura eu ouvi dizer que Deus salva eu ouvi dizer que Deus faz o impossível, mas na minha vida não aconteceu nada Gideão está reclamando Gideão está indagando Gideão está fazendo uma pergunta por que é que Deus não faz na minha vida? por que é que ainda não aconteceu na minha vida? eu estou vendo acontecer na vida de fulano eu estou vendo acontecer na vida de ciclano mas na minha vida ele não faz aí o anjo vai olhar para ele e vai dizer vai nessa tua força a palavra profética que Deus me manda profetizar sobre a tua vida na vida de alguém nesse vídeo de hoje é vai nessa tua força eu estou pregando para alguém nesse momento que está dizendo parece que a minha vida não anda parece que eu luto luto trabalho trabalho corro atrás faço uma correria louca e eu não vejo resultado estou sempre na mesma situação estou sempre na mesma vida do mesmo jeito fulano está crescendo fulano está progredindo está sendo abençoado mas eu não saio do lagar você está olhando pessoas ao teu redor sendo abençoado crescendo pregando cantando saindo viajando comprando casa comprando carro tendo uma melhora de vida tendo uma melhora na sua realidade e parece que a tua vida não anda você está pensando que a tua vida vai se basear em sofrimento você está pensando que o teu futuro vai ser só viver no lagar malhando o trigo no lagar mas Deus me trouxe aqui nesse vídeo de hoje como uma palavra profética para o teu coração e a palavra profética de hoje é vai nessa tua força continua malhando o trigo no lagar eu sei que na tua cabeça não faz sentido o que você está fazendo hoje você está dizendo ai meu Deus eu vou falar você está dizendo eu fiz curso de uma coisa mas eu estou trabalhando com outra coisa eu me preparei para uma coisa mas eu estou tendo que fazer outra coisa isso aqui é para alguém você está dizendo eu me preparei para fazer uma coisa mas a minha realidade hoje o que eu tenho que fazer é outra coisa mas Deus está te dizendo continua nessa tua força Gideão está trabalhando no lagar malhando o trigo no lagar para tirar a sua família daquela situação só que ai Deus vai olhar para Gideão ou melhor o anjo vai olhar para Gideão e vai dizer Gideão livra Israel das mãos dos Midianitas observe bem que Gideão estava trabalhando para livrar a sua família só que dai o anjo vai dizer Gideão você está trabalhando não é só para livrar tua família não você vai livrar mais gente em outras palavras o anjo estava dizendo Gideão você está pensando que um negócio é uma coisa você está pensando que é algo mas o anjo está dizendo é muito maior do que você imagina o que eu vou fazer na tua vida o que eu vou fazer na tua história o que eu vou fazer na tua casa na tua família o que eu vou fazer por você é muito maior do que você imagina você está pensando que o milagre que Deus vai fazer na tua vida vai pegar só na tua casa só na tua família Deus está dizendo o milagre vai ir muito mais longe do que você imagina o milagre vai ser muito maior do que você imagina do que você está esperando na cabeça de Gideão ele está trabalhando para ajudar a sua casa mas o anjo está dizendo que ele está trabalhando para livrar Israel ou seja você está pensando que o teu trabalho hoje que o teu esforço de hoje vai ter uma recompensa Deus está dizendo a tua recompensa vai ser dobrada a tua recompensa vai ser triplicada aí a história continua e o texto vai dizer que Gideão agora vai olhar para o anjo e vai dizer mas a minha família é a mais pobre de todas as famílias a minha família é a que menos é abençoada só que aí está na Bíblia o anjo vai olhar para Gideão e vai dizer já estou contigo e o versículo continua já estou contigo ferirás os midianitas como se fossem um só homem sabe o que Deus está dizendo para você nesse momento nesse vídeo Deus está dizendo ei não me interessa se a tua família é mais pobre não me interessa se você não tem recurso se você não tem como desenvolver alguma coisa financeiramente falando não me interessa Deus está dizendo eu que estou com você é eu que vou te ajudar é eu que vou batalhar do teu lado é eu que vou mudar a tua realidade meus queridos esse foi o vídeo de hoje não se esqueça de deixar o seu like não se esquece de compartilhar o vídeo não se esquece também de se inscrever no nosso canal é desde já também eu quero agradecer a todos que estão comentando aí nos vídeos que a gente posta que estão curtindo que estão se inscrevendo é estou vendo bastante gente também compartilhando nossos vídeos nosso canal eu agradeço muito a todos vocês mesmo que Deus abençoe meus amigos pastores aí pregadores cantores missionários aí gente até lá do nordeste do Paraná assistindo a gente é eu me sinto honrado por ter vocês aqui assistindo nosso vídeo assistindo nosso canal nos dando uma força e um apoio que Deus abençoe a todos vocês fique na paz fique com Deus que Deus te guarde te livre te proteja e até o próximo vídeo